O que que é hoje, meu amor? Conta pro pessoal. Conta você, eu não gosto de contar. Você é mais apresentador, eu sou mais a estrela que vai no programa. Ah, entendi, muito injusto. Pois não, então, senhorita estrela do c******. Pessoal! O apresentador manda e a convida da bosta fala quando o apresentador quiser. Olá, queridinhos e queridinhas, bem-vindo ao nosso, meu, seu, todo mundo, a Pinga Fit. Hoje, vamos fazer um vídeo especial de um ano, contando um pouquinho sobre como eu conheci essa coisinha aqui do meu lado. A senhorita perfeita, a grande mozana do amor e da paixão. Onde ele se conheceu? Obviamente no Tinder. Instagram. Só que sim e só que não. Só que sim, só que não. Só que sim. Só que não. Você viu que isso é no Tinder? Só que sim, só que não. Eu falei que você é no Tinder e no Instagram. Instagram. Então, vem no Instagram. Mas onde eu te vi? Você me viu em qualquer lugar, porque eu não sei onde você me viu. Ele me adicionou um ano antes na porcaria do Facebook. Aí eu... Quem você tem certeza que foi você? Porque eu lembro que eu... Como assim? Como? Você sabe que eu te detinei, não você? Porque eu lembro que eu não ia aceitar você. Eu falei, tem uma foto que eu vou pegar essa foto e vou pôr ela no vídeo. Que você tava muito estranha. Eu falei, nossa... Eu fui ver suas fotos antes de aceitar. Aí eu vi as fotos do perfil. Ele fiquei torcendo. Tem que fazer carenta. É um monte de foto com a modelo agora. E aí, tem uma foto que ele tava aparentemente na cabeça dele. Ele tava bonito. Não tava bonito. Ele tá assim. De social, que é essa que eu odeio. Não tava bonito. Essa foto foi tirada de maneira espontânea. Você falou que você gosta dela e que acha ela bonita. Não, eu acho ela bonita. Mas ela não pode tirar ela com cara de modelete. Nem você faça. Foi tirada de maneira espontânea. Colocaram o Super Nokia ali. Tchuc, tchuc. Tiraram a minha beleza. Horrorosa. Aí eu quase não aceitei você no caso dessa foto. Aí eu fui ver as outras fotos. Que você tava com seus primos lá que estavam casando. E você tava com um sorriso muito maravilhoso. Aí eu pensei... Hummm... Então eu ia pra dar uma chance. Você tá falando tão mal de mim. Que a nossa comunidade especial, a cachorra branca, foi embora. Aí que eu vi a foto sua. E eu falei assim... Hummm... Hummm... Talvez... Deu uma... Alguma coisa aí. Aí eu aceitei você no ano atrás. Tá bom. Essa é a sua versão. Aí... Não, tem mais. Aí você ficou vendo minhas histórias no final de 2017. Tipo... Pro começo de 2018. Eu não sei como você me achou meu Insta e me seguiu. Ela tá falando isso do Face. Eu não lembro de adicionado ninguém. Porque eu não adiciono geralmente ninguém. Então é a palavra dela contambi. Não sei. Ela pode ter me adicionado. Eu simplesmente aceitei. Porque ela até que é bonitinha. Ponto um. Ponto dois. Eu vi ela no Tinder. E no Tinder ela tinha uma foto. E tinha... O Insta dela. E ela tinha a Tinder. O que aconteceu? Ela apagou o aplicativo. E não deletou a conta. Então ficou lá. Foi lá que eu vi. Ela deixou lá o Insta. Falou. Ah! Quero conversar com meninos. Estou aberta a relacionamento. Então fui lá e conversei. Já vequei. Ficamos na verdade conversando um mês. Um mês e pouco. No Insta. Eu chamei ela pra sair. Então... Ele queria que eu convidasse ele pra ir no cinema. Vai tomar no seu nariz. E você... Ah! E quando você vai me convidar pra ir no cinema? Aí eu... Você que me convide, filha. Eu nem te conheço. Vai que você é um sequestrador. Um jack, estafador. Sai fora. Eu não vou convidar, não. Entendi. Eu chamei ela pra sair. Estava combinado. Só que eu fui no seminário do Daniel Mastral em São Paulo. E eu fiquei o dia inteiro em São Paulo. E o dia inteiro no seminário andava mexendo no celular. Mas já estava combinado que era noite. Menina, ele ficou uma desculpinha. Ai... Você devia ter me paparicada o dia inteiro. Ai, você devia ter me paparicada o dia inteiro. É claro. Eu lembro desse áudio claramente na minha cabeça. O que ele mandou no WhatsApp. Não marque nada sábado. Porque a gente vai... Vai, sei lá, sair e fazer alguma coisa. Ai, eu não marquei nada. Chegou no sábado, caguei. Sumiu, filho da mãe. Sumiu. Você sumiu. Ai, chega oito horas da noite, do sábado. O bonitão me manda mensagem falando... E aí, vamos sair, não sei o que. Olha pra minha cara que eu vou ficar me esperando pra sair. Ai, eu falei não. Ai, a gente não saiu. Decidi. Que pessoa que fala que oito horas da noite no sábado é tarde pra sair. Sabe como é verdade que ele me deu um bolo? Porque no primeiro encontro ele falou assim... O que você quer? Como pedir de desculpa? Não lembra disso. Foi amor. 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 É verdade. É um evento para o nosso público de 38 pessoas. Ai, eu falei assim... Eu quero uma flor. Não, na verdade foi você que deu a ideia. Olha lá, olha lá. Porque quando a gente mente, a gente consegue lembrar qual que é a história. Porque não segue a verdade. É que eu perdi a conversa, senão ia ficar um print que estreia na sua cara. Ele falou assim... Você quer uma flor com um pedido de desculpa? Eu falei... Eu quero, não sou tonta, né? Deixa eu ir, tá bom. Antes da gente chegar na quarta, deixa eu voltar pro sábado. Para de atrapalhar a moça. Ah, tá. Desculpa. Quem fala que oito horas da noite no sábado é tarde? É tarde. Só ela. Porque até eu me arrumar vai, sei lá... Uma hora e meia. Porque até... Na verdade eu já tava semi-pronta. Mas é tipo... Sendo sincero, nove horas dá pra ter te buscado. A gente saiu... Sábado é uma criança, amor! Não fode, cara! Pelo amor de Deus! Não vem com essa desculpinha! Não quis. Domingo eu falei... Vamos tomar sorvete. Fez doce e não foi. Saí com meus primos lá. Tomei sorvete com ela. Aí no domingo a gente mora com ela. Com eles. Aí chamei ela. Vamos sair na quarta. Beleza, combinamos. Aí a mozona se atrasou. Que é bem cuiqueira o relacionamento. Ai, que mentira! Eu dei uma flor pra ela. Por quê? Eu já falei isso. Eu tenho outros vídeos. Porque ninguém nunca deu flor pra ela. Hello, darkness, my old friend. Então, de novo, foi pra ela. Eu vou dar uma flor pra ela. Pra ela ficar mais ilegalzinha. Que mentira! Pra ela ficar mais simpática. A verdade é, foi a primeira e única vez que eu me atrasei pro encontro. Todas as outras a mozona atrasou. Sejamos sinceros, por favor. Claro que não! Por favor! Bora, amor! Fala que sou eu que atrasou. Nos nossos encontros, eu atrasei pela primeira vez. A única vez, nessa vez, a gente foi espontar. E a gente foi expulso do anocelho. A mulher não agantava olhar pra nossa cara. Teu duas coelheiras na porra do negócio lá. Tive que capir um quentão inteiro pra poder pagar o doce. Ela comeu duas colheradas do... Eu não gosto de doce. Da taça, ladrinha, de uma bela. Mas você queria ir comer doce? Aí a gente foi pra praça. Sim, que você ficou falando sobre o fim do mundo. A gente foi falar de assuntos muito cabeça. Por que você testar ela? Pra ver se ela tava levemente acordada ou era só uma bocozoma? A gente pulou uma parte. Do Ricardo pra leitura. Como que você falou? Você falou assim, você assistiu... Ai, você fez um doentor. Deu, eu tudo e deu assim. Tá vendo? Descada comigo, mas não. Não, sai pra. Aqui é só pegação. Só curtição. Só a agulha. Só a agulha. Só o que eu tinha lá fazendo a quarta. Conversamos aqui uns 30, 40 minutos lá. A gente fechou tudo. Eu falei, nossa, eu tenho medo de ser meio que assaltado aqui. A gente foi no outro prato, que o Sorocaba tem um pouco pra fazer. Sim, então conversamos uns 30, 40 minutos. Aí na hora de ir embora, que eu tinha que te levar, né? Que você tinha que trabalhar no outro dia, cedo. Acordava bem cedo. Na época aí eu peguei uma surpresa pra você. Antes de mudar, você ficou assim... É uma surpresa. Que eu falei que ia te dar. É, porque você tem foco. Aí eu fiquei assim, cara... O que que é? Então, tipo, jamais eu ia imaginar, tipo, quem que leva a flor no primeiro encontro? Mas é muito, amor. O primeiro de muitos buquês. Diga-se-le-passa-io. Óbvio, ele em casa, professor gira-feira. Ah, voltou o principal. Eu ficava pensando assim, mas que caramba, ele não vai nem pegar na minha mão. Por que você não vai pegar nem na minha mão? Lógico que não. Eu só presto atenção, só nas dicas. Só nas pistas. Aí ele chegava perto. O cara da aventura funciona, porra. Aí eu pegava assim, mas que caramba, ela não vai fazer nada. É isso, cara. É, porque eu saio com a pistola pra conhecer ela, né? Pra sair beijando. Não saio beijando qualquer uma. Você tá beijando de qualquer uma, né? Não, eu estou falando do resto. Que resto? Do resto que nunca houve. Eu acho bom mesmo. E aí ele me levou embora. Eu sou um cavaleiro, eu não vou forçar nenhuma situação. Ah, mas não precisa forçar, eu forcei. Exatamente, porque eu te levei a isso. A mozão manipulou a mozão aqui, ó, na palminha da mão, a noite inteira e saiu como o quê? Ah, precisa me dar uma flor, não quer me beijar? Ah, eu faço nos caras. Aí eu te levei ao portão, né? Sempre peguei e levo no portão. Ela entrou. E depois a gente combinou o resto da nossa jornada. Bom, pessoal, então, o vídeo de hoje termina por aqui. Essa foi a versão da verdade da mozona. E a versão da verdade, que é a própria versão ruim. Ah! Não, mas eu nem queria almoçar o excesso que ele vai lembrar. Não é porque, amor, entenda, não é porque minha memória é ruim que você pode deturpar a verdade. Você pode manipulá-la. Você pode alterá-la. Amor, eu falei tudo que eu falei da verdade. Você pode excluir e adicionar itens que você vai entender. Tchau! Isso é fake. Isso é fake.